Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo que eu estou aqui num cenário diferente, eu estou dentro do cal para vocês verem como eu não paro de pensar em looks para vocês. Eu estou aqui editando um vídeo enquanto eu aguardo aqui o meu marido e eu vim aqui compartilhar com vocês um vídeo de uma blusinha bem simples. Eu vejo que muitas de vocês ainda tem dificuldade em modelagem, então eu resolvi trazer uma peça bem simples e fácil de fazer. Hoje vai ser o molde da peça e no próximo vídeo eu vou trazer a costura dela. E vocês vão ver como ela fica simples, mas muito elegante, principalmente dependendo do tecido que você utilizar, você pode fazer ela desde uma blusinha básica para o dia a dia, como uma peça mais sofisticada. Ela tem uma manga godê que fica super linda, que está super em alta, com volume. Vocês vão ver como fica muito bonito e como é muito fácil de fazer. Então eu espero muito que você aproveite esse conteúdo e se você fizer me marca lá no Instagram, meu Instagram está aparecendo aqui para você, que eu vou amar ver as peças de vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhe com mais pessoas, né, que você sabe que ama modelagem e costura e eu agradeço por ter vocês aqui comigo. Então é isso, gente, vamos lá então aprender a fazer essa blusa que é super fácil. Pra nós fazermos a blusinha de hoje, eu vou pegar aqui o molde base, né, que eu já ensinei vocês a fazerem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você ainda não conferiu essa modelagem base, tá? Eu tô aqui com a parte das costas e eu vou copiar ela. Uma dica bem legal é você sempre deixar o seu molde base pronto, pra você não ter que ficar fazendo ele todas as vezes que você for fazer uma peça. Então eu sempre deixo o meu pronto aqui, aí eu pego outro papel e vou copiar ele novamente. Então a gente vai copiar aqui agora. E é muito importante que vocês marquem aqui, ó, a linha do busto. Bem certinho, porque a gente vai precisar pra gente se orientar aqui pra fazer os aumentos, pra deixar a nossa peça um pouco mais soltinha. Então eu vou tirar agora aqui o meu molde, né, que eu acabei de copiar. Ó, com isso eu já tenho aqui o meu molde base copiado. É, nós temos uma pence aqui no meio, né, eu vou marcar ela aqui. Se você quiser, você pode, através do molde base, carretilhar e marcar ela aqui em cima, tá? Com a própria carretilha. Mas eu vou fazer ela aqui, ó. Fiz a minha pence. Essa daqui é a parte das costas. E pra fazer essa blusa é muito simples. Ela é uma blusa bem simples de fazer. É, pra você que é iniciante, eu tenho certeza que você vai conseguir. Nós estamos com o molde base. Lembrando que a base, ela é uma peça um pouco mais, assim, ajustada ao corpo. E esse modelo que nós vamos fazer, ele é um modelo mais soltinho. E o tecido que eu vou utilizar é um tecido plano. Então eu não posso fazer a minha blusa justa dessa forma, porque o meu tecido é plano. E ele não vai esticar, então eu vou ter dificuldade em colocar essa peça. Então sempre que você for fazer uma peça de roupa, você observa isso. O tecido que você vai utilizar, o modelo, e o que você vai precisar alterar pra que esse modelo encaixe no seu corpo, entre com facilidade, tá? Eu não vou colocar um zíper nas costas, então eu vou fazer ela mais soltinha. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na lateral e vai aumentar quanto você quiser. Se você quiser deixar a sua blusa bem soltinha, você pode aumentar 2cm, 3cm. Aí vai depender de quanto você quer aumentar nessa blusa. Aqui na linha do busto, eu vou aumentar apenas 1cm. Na linha da cintura, eu vou aumentar 2cm. E na linha do quadril também, 2cm. E o que eu vou fazer? Eu vou unir aqui esses pontos, ó. A mão livre mesmo. Mas se você quiser, você pode vir com a régua também, tá? E unir aqui bem certinho. E aí nós vamos ter esse aumento aqui, ó. Você pode também vir reto aqui, sabe? Com uma reta bem reta e deixar a sua blusa sem cintura nenhuma. Ela vai ficar retinha também. Vou aumentar aqui um pouco aqui, ó, a linha do meu... Da minha cava. E com isso, gente, ó, eu tive aqui esse aumento. E isso vai fazer com que a minha peça, ó, fique mais soltinha no meu corpo, tá? Então agora eu vou aumentar aqui as linhas só pra vocês entenderem, ó. Com esse aumento aqui, a minha peça vai ficar mais soltinha. E vai ser mais... Eu vou ter mais facilidade em colocar ela no meu corpo. Lembrando que esses aumentos é vocês que vão determinar. Tem pessoas que gostam da blusa bem soltinha mesmo, bem larguinha. Eu vou fazer esse tanto que eu acho que é o suficiente pra ficar ali no meio termo. Então a minha vai ter uma leve cinturada aqui, se vocês perceberem. Ela não vai ser reta. E pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó. Aqui pra nós, tá vendo que fica reto assim? A gente vai fazer uma leve curva aqui, ó. Você pode até pegar a sua régua curva pra fazer isso. Mas você vai tirar esse bico aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Essa inclinaçãozinha é de mais ou menos de meio a um centímetro aqui, ó. Só pra tirar esse biquinho e não ficar com defeito a sua peça. Essa parte é o meio das costas. Então vai ser colocada na dobra do tecido. E eu também vou alterar, gente, aqui na linha do decote, ó. Eu vou entrar aqui no ombro, ó. Um centímetro e meio, tá? E aqui, ó. Eu não vou alterar essa parte do decote. Eu só vou entrar um centímetro e meio aqui, tá? E vou agora fazer, né, meu decote novamente. Pronto. Refiz aqui o meu decote. Então eu entrei um centímetro e meio aqui. Agora é só a gente recortar isso aqui, tudo certinho, tá? Agora eu vou pegar o meu molde da frente aqui e vou copiar ele também, ó. Então eu vou posicionar agora aqui o meu molde, ó. Eu fiz uma linha aqui pra deixar essa parte do meu molde mais reta, né? Porque o meu papel aqui não tava muito reto. É muito importante você esquadrar aqui uma linha e colocar ela, o seu molde, ó, encostado nessa linha. Agora a gente vai copiar ele aqui. Do mesmo jeito que a gente fez com a parte das costas. Marca a linha da cintura, a linha do busto. Uma opção também que você pode fazer é com a carretilha. Você vem carretilhar, ó, a sua pence. Com isso, você vai fazer as marcações embaixo, ó. Fica toda com as marcações. Eu acredito que não sei se vai dar pra vocês ver. Mas quando vocês fizerem isso, vai ficar tudo pontilhado aqui. E você sabe onde tem que desenhar a sua pence certinho. Fiz aqui, ó. Vou desenhar a pence aqui. Mas lembrando, gente, que nessa blusa que eu vou tá fazendo, a gente não vai costurar essa pence, tá? Ela tá aqui, mas ela vai ficar aberta. Porque isso vai ajudar a nossa peça também a ficar mais soltinha. Então eu não vou costurar ela. Vai ficar desse jeito aqui. E vou aproveitar esse aumento pra deixar minha peça mais soltinha também. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na lateral, ó. O mesmo tanto que você aumentou ali nas costas, né? Você vai colocar aqui pra frente, ó. Eu vou colocar um centímetro aqui na linha do busto, dois centímetros na cintura e dois centímetros aqui na linha do quadril. E, ó, eu vou unir aqui. Lembrando de contornar aqui, ó. Agora a gente tem aqui esses aumentos e isso vai fazer com que a nossa peça fique mais soltinha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou subir aqui um centímetro e vou dar aquela curvinha aqui na minha lateral pra tirar o bico. Aqui, ó, é o meio da frente. Ele vai ser colocado na dobra do tecido. Tá? E vou mexer aqui no decote também, tá? Lembra que nas costas, né? Nós entramos aqui um centímetro e meio. Então eu tenho que entrar o mesmo tanto aqui, ó. Um centímetro e meio. O decote você vai fazer conforme o que você acha melhor, né? O comprimento do decote aqui. Eu vou fazer o comprimento do meu decote de 8 centímetros, tá? Eu vou pegar minha régua curva e vou estar refazendo esse decote meu. E agora eu tenho aqui o meu recorte redondo. E pra essa blusa, né, é só essa alteração. A gente vai agora recortar. Agora nós vamos fazer a parte da manga Godei. Como que a gente vai fazer essa manga? Nós vamos medir a cava da frente e a cava das costas. Pra gente tá fazendo essa manga. Então eu vou medir aqui quanto tá dando a minha cava da frente. Olha, deu. Vou anotar aqui, ó. Deu 22,5. Cava da frente deu 22,5. Vou medir a cava das costas. Tá dando 23. Então, total, a minha cava frente e costas dando 45,5. Então nós vamos começar a fazer agora a manga Godei. Então eu esquadrei o meu papel aqui novamente, né, pra deixar ele retinho. E como a gente vai fazer a manga Godei? Pra fazer a manga Godei, gente, é como se a gente fosse fazer uma saia Godei. Eu vou fazer uma manga meio Godei. Então eu vou pegar 45,5, que foi o valor da minha cava da frente e a cava das costas. E eu vou dividir por 3,14. Que vai me dar o valor de 14,4. Né? Então eu vou marcar aqui, ó. No comprimento. 14,4. E vou marcar aqui também. 14 centímetros. Tá? E a gente vai fazer isso, ó. Por toda a volta aqui, formando a abertura ali, né? Que nós vamos costurar na nossa manga. Marcando aqui, ó. Do início aqui, ó. 14,4. A gente pode até arredondar pra 14,5. E aqui eu fiz, ó. Encontrei aqui a parte da minha cava. Partindo daqui, você vai colocar o comprimento que você aqui tem a sua manga, né? Você pode aí colocar quanto você achar melhor. Eu vou fazer a minha com 15 centímetros. Então eu vou colocar a partinha daqui, ó. 15 centímetros. Então, vou unir aqui os pontos. Então aqui é a nossa manga godê. A gente vai colocar essa parte na dobra do tecido, tá? E eu vou recortar agora ela aqui. Essa é a nossa manga godê. Tem outras formas de fazer também manga godê. Você pode fazer até através do próprio molde base, da manga base, tá? Também tem essa forma. Só que eu já quis trazer esse modelo aqui, porque eu acho que ele fica com um volume até mais bonito, tá? Fica bem mais volumoso, um caimento bem legal. Então eu quis trazer essa manga aqui pra vocês verem como vai ser o caimento. E vocês podem aí estar utilizando em outras peças também, não só nessa blusinha, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.